Tchop 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 Pra combinar Oi, 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 pessoal! Atenção, atenção, muita atenção Porque daqui a pouquinho no quintal Ludofico Show Ao vivo! Com duas alegres catitas e dengozas competindo Do meu lado esquerdo Ela, pesando oitocentos gramas Doroteia! Doroteia? Você vai segurar a cabeça direito! É assim! Corre, choro! Vai! Vai, assim! E do meu lado direito Ela, pesando oitocentos quilos Rubra! Você põe a mão aqui E depois você põe a outra mão aqui, assim Não, mas não pode tirar essa mão daqui Não, mas essa mão também tem que permanecer aqui nas cordas Não, mas essa mão não pode sair daqui Entendi, entendi É, pessoal! E você também pode participar agora, ao vivo Votando em nosso site Quintaldacultura.com.br Ludovico, o que você acha? Eu fui bem? Meu sonho é apresentar o programa com vocês É, 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 só um minutinho Pera, pera, pera Não falei, não falei A gente vai, pessoal Mas a gente volta É, 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 é Ao vivo, é aí, vocês que vão votar Mas eu não tô pronto ainda, pessoal Ah, é verdade Até daqui a pouco Até daqui a pouco Põe o microfone, vem, eu acho que Ah, coloque Isso, microfone Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti